Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar dessa cafeteira expresso da Cuisinarte. Essa cafeteira, ela não está à venda em lojas aqui do Brasil, tá? Ela foi importada dos Estados Unidos pelo carrefour.com. Antes dessa cafeteira, eu tinha, ainda tenho, mas já com destino a Filco Expresso Latte. Durante dois anos e meio, fazendo três anos, praticamente nenhum problema, mas por questão de atualização de marca e equalização com meus eletroportáteis, eu troquei por essa aqui da Cuisinarte. Então, já tinha visto ela no site, pesquisado bastante sobre ela, e tendo referências de que é um ótimo produto, aí eu resolvi pegar essa cafeteira aqui, por quê? Porque ela é toda automática, eu não tenho aquele cachimbo azando. Você não vai começar ela a esmiar agora, né, fio? É, aí eu não, ela é toda automática, eu não preciso daquele cachimbo manual. Era algo que, apesar da Filco ser boa, me incomodava um pouco, é, tratar ela de forma totalmente manual, pra manusear cápsulas, porque sempre pingava, fazia respingos. Eu não conseguia manusear ela sem ter um pano aqui perto. E, apesar dela ser boa, ter o funcionamento bom, e não ter dado problema, isso me incomodava. Então, a Cuisinarte aqui é semelhante à Nespresso, tá? Ó, abri ali, quando ela está na tomada. Ela já ligou. Está pré-aquecendo. Esse pré-aquecimento diz que pode levar até dois minutos e meio, mas não levou, ela já aqueceu, já está pronta pra uso. Aí, quando eu levanto aqui a portinha da cápsula, ela sabe que levantou, legal, ó, mas... Open, mas ela ainda está aquecendo, ó. Se eu tirar aqui, ó, reservatório de café, que é onde as cápsulas se depositam depois do uso, ela também avisa que está aberto. Ela tem várias opções aqui de controle, ó, no menu. Aí, eu consigo, é... Eu consigo... Ah, esqueci a palavra. Eu consigo configurar, aqui, ó, várias opções, como a vaporização do leite, a quantidade do café expresso. Então, o normal é 40 ml, mas dá pra você alterar a quantidade mínima dela. Então, eu deixo em 40 como vem. Eu usei essa configuração pra alterar a quantidade do expresso duplo, ó. Porque aqui no expresso duplo, ele estava configurado pra 90 ml e vai até 100. Só que 90 ml, essa xícara que eu tenho aqui, ela transborda. Então, como é a menor que eu tenho, eu alterei a configuração do expresso duplo pra capacidade dessa xícara. 70 ml fica legal. Eu vou usar ela daqui a pouco pra gente ver. Então, eu consigo alterar aqui a quantidade do expresso. Então, ó, já voltar aqui pra 70 ml. Aqui eu consigo alterar a quantidade de vários tipos de café e uso com leite que ela faz. e também eu consigo alterar a temperatura tanto do café, Zandor. Tanto do café quanto do leite. Então, aqui, ó, ela está até em Fahrenheit, porque ela não é tropicalizada, ó. 205 graus, pelo que eu lembro no manual, corresponde a 90, 70 graus, acho. 70, 80. Ou, se eu quiser alterar a temperatura do leite. E aí, pro leite, ela altera a temperatura pra até 325 Fahrenheit, que no manual eu lembro que é 100 graus. Então, ela é muito legal, toda automática, apesar de ser linda. Nossa, essa maquininha é um charme, pessoal. Precisa ver que coisa linda. Ela é compacta, minúscula, tem um excelente acabamento. Então, aqui eu tenho o reservatório de leite. Aqui atrás, eu tenho o reservatório de água, que a gente consegue ver pelo espelho. É muito linda, né? É um charme. Eu vou fazer agora um café. Eu vou consumir esse café depois. Ó, aí o que que acontece? Sempre que a gente vai fazer o preparo aqui de um café ou leite, aí no manual pede pra gente selecionar o café expresso sem a cápsula pra ele enxaguar. Porque, às vezes, você pode ter utilizado uma cápsula de chá, uma cápsula de café com um sabor específico. Então, ela enxágua pra tirar o... Eles pedem pra enxaguar pra tirar um sabor residual do café anterior. Ela funciona com cápsulas cápsulas originais Nespresso e similares. Então, eu vou só jogar esse restinho aqui. E aí, eu vou pegar agora uma cápsula aqui, ó. Essa cápsula, gente, ela nem é da Nespresso, tá? Ela é uma similar. Porque da Nespresso, aqui, eu só tenho o do café restrito, que não é o que tomo. E ele é muito forte. Eu não gosto. Então, eu vou fazer com essa aqui, que é similar. Ela também funciona muito bem. E depois, aqui na xicrinha, na xicarazinha separada, eu vou fazer um latte. Ó. Então, um double expresso. Furo a cápsula. E aí, quando terminar aqui, ela informa que a bebida tá pronta. Bem silenciosa. O único ponto é que ela pega vapor aqui no display, né? Ó. Bebida pronta. 70 ml é a quantidade certinha dessa xícara. Eu vou consumir esse café depois. Ele vai esfriar um pouquinho, mas não vai ser perdido. Ó. Agora aqui, pra gente usar essa xícara pra fazer o latte, eu vou retirar essa peça daqui. Ela é como se fosse um suporte. E agora ela fica assim, ó. Pra dar altura. E aqui, agora, eu vou selecionar o latte. Então, ela é bem silenciosa, se comparada a Fioco. Eu tinha antes. São produtos generosos. Muito bom, gente. Nossa, eu apaixonei nessa marca Pesinati. Ó o silêncio. Embaçou? Vou fazer o quê? Então, já vamos consumir daqui a pouco esse café e esse latte. Aqui, maravilhoso. Então, ficaram muito bons a crema. Ótima. E eu tive sorte, porque ela veio do outro lado do mundo, apenas nessa caixa aqui, do jeito que ela está. ó, a caixa já veio uma caixa bem danificada, tá? E foi comprada nova, apesar de ter vindo nessa caixa aqui. E ela não veio nem embrulhada. Gente, licença, Zan. Vai lá, vai. ó, então ela veio sem embrulho e chegou inteira sem nenhum arranhão funcionando. aqui diz que a caixa foi aberta por inspeção da Receita Federal, ó, aberto para inspeção, mas apesar de terem aberto a caixa, ela veio numa caixa bem danificada, mas totalmente funcional, sem problema nenhum. então fica aí o review, não fiz o unboxing pela caixa danificada e também na hora eu não estava com tempo para isso, mas um lindo e excelente produto. Até logo, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.